Meu nome é Sr. Peabody. Já contou pra eles sobre a máquina do tempo? Eu já ia fazer isso. Quando adotei Sherman, jurei que seria o melhor pai que eu pudesse. Prepará-lo para as maravilhas do mundo, do presente e do passado. Por isso, Sherman inspirou a maior invenção da minha vida. Uma máquina do tempo. E agora aqui está uma coisa que espero que vocês realmente gostem. Eu a chamo de controladora de aceleração bidirecional do comprimento de onda assincrônica. Ou, para ficar mais simples, volta atrás. Minha volta atrás viaja através dos chamados buracos de minhoca no cosmos. O que é perfeito para uma viagem agradável para o passado. Porque, como você sabe, o tempo voa quando você está se divertindo. Deixe-me mostrar-lhes alguns dos itens mais interessantes da máquina. Provavelmente o dispositivo mais importante da volta atrás é o fundibulador sincrônico. Essa é uma maneira muito elegante de dizer botão de ignição. Senhoras e senhores, liguem seus motores. Sem segura! Aqui temos o previsor de impacto. Ele me diz quando estamos prestes a colidir com alguma coisa. O que é útil porque quando você dispara através de um buraco de minhoca a um milhão de quilômetros por hora, o termo pane no computador tem um significado bem diferente. O vórtice vértice calcula o ponto mais distante do espaço-tempo contínuo. Um vórtice é uma massa de matéria giratória. Não está girando? Tudo bem. Este controla o limpador de parabrisas, que pode limpar poeira cósmica, detritos de buraco negro e de vez em quando algum lixo no campo de visão. Está bem claro? O que foi? O detector de eventos no horizonte detecta buracos negros no horizonte. Ao ativar os jatos de propulsão, você pode evitar uma desgraça iminente. Porque, como você sabe, os buracos negros sugam tudo. Nem a luz consegue escapar. Ser pego por um não é uma experiência luminosa. O idiômetro de quantidade de espuma médio vitalmente importante e tecido do universo. Cuidado, esse material espumoso pode ser bastante expulpendo. Aqui está o nosso enxeridoscópio positrônico. Ele permite a visão noturno, que é particularmente útil quando você estiver viajando para a idade das trevas. Quando vocês viajam no tempo, vocês querem se misturar com as moradoras. É por isso que eu criei o vestidor pneumático. Vocês simplesmente entram no tubo e busco. Suas roupas combinam com o tempo e lugar que vocês desembarcaram. Uma bela doga. Aqui está meu aparelho favorito na volta atrás. O Iter Médio Semicavacron. Vocês conseguem adivinhar o que ele faz? Exatamente o que ele diz. Então, agora que vocês são especialistas, que tal celebrarmos fazendo uma viagem através do tempo? Quando vocês gostariam de ir?